sobre implantes extrafísicos. Existem diversos tipos de implantes extrafísicos. Existem daqueles mais antigos, os mais primitivos, até os de alta tecnologia. Na verdade, nós temos a mania de culpar sempre os obsessores, o campo extrafísico, mas na grande maioria das vezes, nós somos os responsáveis, através do nosso mental totalmente desorganizado, a nos colocar um implante. Então, o implante tem diversos tipos e cabe ao terapeuta, à pessoa sensitiva, detectar isso e saber como tirá-lo. Existem casos onde se você tirar um implante através da apometria, que isso está dentro dessa técnica, e a pessoa não estiver bem, ela pode até piorar ou até desencarnar. Então, o implante é um assunto bem complexo e precisa de muito estudo para saber lidar com isso. É importante também ressaltar, quando a gente, já vou falando de autoconhecimento, uma coisa acaba puxando a outra, né? Porque o fator de a gente manter a nossa energia, as nossas emoções equilibradas, isso ajuda muito para que esses implantes extrafísicos não aconteçam, porque tudo depende da nossa frequência, da nossa vibração. Se a gente se manter em uma frequência mais alta, mais equilibrada, a gente evita esse tipo de contágio, né? Vou falar assim de uma forma mais simples. No meu entendimento, os implantes extrafísicos são aparelhos que eles trabalham no campo astral. São ativados nos nossos centros de energias, geralmente nos nossos chakras, e eles fazem com que os nossos chakras não trabalhem da maneira natural que eles deviam estar trabalhando. Então, é como se fosse uma interferência que esses aparelhos fazem para causar doenças, causarem desequilíbrios emocionais, causarem cansaço, e esses aparelhos, eles podem ser removidos com a apometria. Excelentes explicações. Agora eu vou fazer também uma rodada, porque eu acho que é uma situação que eu já recebi muito essa pergunta. O que são os implantes? Como eles são? Muita gente imagina uma coisa realmente física como se fosse algo que fosse implantado na pele. Algumas pessoas pensam de uma forma mais tecnológica, como se fosse um chipzinho de computador que também tivesse fisicamente no corpo. Então, assim, nós seres humanos imaginamos as coisas conforme nós conhecemos e nós vemos. E vamos dar uns exemplos para o pessoal que está assistindo entender a questão metafórica da palavra implante sendo usada de diversas formas. Vamos dar uns exemplos para eles do que seriam estes implantes, por favor. Há muito tempo atrás, estes implantes eram objetos que eram detectados pelas nossas imagens. Quando uma pessoa ia fazer uma imagem, era detectado. Com a evolução, porque o lado negativo também evolui, nessas regiões mais abissais, eles foram desenvolvendo uma tecnologia nova e colocando implantes que não são detectados pela nossa tecnologia aqui na Terra. São implantes que são detectados no corpo astral, no campo astral, através de pessoas sensitivas. Então, tem diversos tipos de implantes, desde os mais grotescos até os mais sutis, que, de certa forma, causam dor e atrapalham a vida da pessoa, a forma dela viver, trazendo desconforto. Quais locais eu já encontrei os implantes. Já fui procurada, não para remoção de implantes, óbvio, para outras questões. E acaba que dentro da terapia sempre tem implantes. Quase toda a humanidade tem implantes. Então, já tirei implante de útero. As pessoas, às vezes, sentem dores. No momento que estou fazendo apometria, eu sinto a dor. Então, ali foi detectado, assim, não foi feita apometria para detectar esse chip. Foi feito para uma outra questão. Mas no momento que eu estava fazendo, eu detectei ali, naquele local. E eu perguntei, você sente uma dor aqui nesse local? Ela falou assim, sim, toda vez que eu vou menstruar. Eu falei, mas não é a menstruação. E era um chip aí implantado. Esse foi um dos chips retirados. Tudo no universo vibra. Então, nossos corpos materiais, eles também vibram. Então, esses implantes, da maneira que eles trabalham no nosso campo energético, eles emitem pulsos energéticos com uma frequência que começa a causar dissonância no campo astral. E essa dissonância é o que causa dores, causa doenças, algo que esteja trabalhando em harmonia a não vibrar na sua perfeita harmonia. Então, esses implantes, como o Ricardo falou, são tecnologias criadas com uma inteligência justamente para ficarem ali escondidas. Onde a pessoa que esteja sendo afetada, ela não consiga identificar o que está causando aquilo. E não tem nada na medicina moderna, tradicional, para encontrar. Não tem remédios que possam ajudar. infelizmente, porque esses implantes tecnológicos eles são tão avançados que a única maneira deles serem removidos, eles precisam ser removidos no campo astral e a partir daí, esses impulsos que são emanados, eles param de, não estão mais ali e o corpo volta a vibrar na vibração que é a vibração natural, talvez de um órgão ou de um chakra ou de alguma parte energética energética do corpo. Normalmente, esses implantes são colocados a maioria das vezes aqui atrás, que nós chamamos de nuca, mas aqui é o bubo-raquidiano, que é o sistema nervoso central. Quando um implante é colocado no bubo-raquidiano, eles conseguem controlar todo o sistema nervoso central e dali começam as dores, porque é nesse sistema central que se comanda todo o corpo. Então, normalmente, esses implantes são encontrados aqui na nuca, no bubo-raquidiano. Eu recomendo, se você tem alguma pessoa ou se você pensa que você está com algum desses implantes, entre em contato com algum terapeuta que possa te ajudar, porque é algo que tem uma solução, pode causar dores no corpo, como o Ricardo falou, pode ser instalado que causa todo um controle no corpo da pessoa. legal, pessoal. Vou adicionar também uma visão mais simples até sobre implantes, que seria o autoimplante. Existe toda uma teoria que discute quem faz essa adição, esses implantes, quem coloca. Algumas linhas chamam de chip, que é o que leva a pessoa a acreditar que é realmente algo fisicalizado como se fosse algo de computador. Às vezes é tratado só como implantes, etc. Mas nós mesmos podemos gerar implantes em nós. se você criar para você uma afirmação de limitação, você está implantando em você uma ideia errada de limite. A gente vê muito isso, infelizmente, nos idosos, você encontra o idoso e aí, como é que você está? Ih, estou na mão das traças, estou com dor nisso, estou com dor naquilo, não consigo isso, não consigo aquilo. Essa pessoa está se limitando. Essa pessoa colocou um implante dentro da ideia dela, né, de que ela não pode, que ela não consegue, que ela está toda zoada, ou seja, essa autolimitação. Então, muitas mulheres, eu não vou arrumar marido, eu não vou ser mãe, os homens, eu não vou conseguir prosperar, não vou conseguir melhorar no trabalho. A partir do momento que você próprio cria este conceito, fora de uma teoria de autoconhecimento, que você está mostrando justamente o contrário com esse tipo de atitude, você está implantando em você uma sapata de freio de bicicleta. Lembra aquela sapata de borracha, que é o que freia a bicicleta, você está botando dentro de você. E aquilo está te travando, porque você está carregando aquilo, aquilo está te arrastando. Então, sim, existe toda essa complexidade dos implantes, falam sobre extraterrestres, planos, etc. Mas nós somos capazes de criar esses implantes negativos também, e infelizmente isso é muito comum. e infelizmente Obrigado.